Música Vamos lá, a próxima categoria é o Wellness Fitness Senior acima de 1,63m As candidatas já estão ali no backstage A primeira delas é a Andréa de Souza Malakias, tem 38 anos de idade 1,63m, pesa 61kg Essa é a Andréa, a atleta de número 70 Número 71 Número 71, vamos indo pra cá, a Daisy Frisby Ela tem 29 anos, com 1,68m Pesa 59kg Essa é a Daisy, agora com vocês, a atleta de número 72 Jéssica Felipe Machado, ela tem 20 anos, com 1,68m 60 e 3,68m Agora, atleta de número 73, Jussane Silva, lembra? A Jussane tem 37 anos, ela tem 1,66m e 59kg Próxima candidata, número 74, Letícia Carolina A Letícia tem 28 anos, 1,64m e pesa 57kg Fechando essa categoria agora, a senhora de 1,63m Vou chamar a Maura da Costa, que tem 31 anos, 1,66m e 56kg Essa é a Maura da Costa, que tem 31 anos, 1,63m e 56kg Essa é a Maura da Costa, que tem 32 anos, 1,65m e 56kg Esse time de atletas Música Ok meninas, então bem-vindas Ao Campeonato Estadual do PP Goiás Guarda para o Campeonato Brasileiro Os Campeonatos Comecei Estão classificados para o Campeonato Brasileiro Ok? Um quarto de volta à sua direita Perfil esquerdo para os árbitros Um quarto de volta à sua direita De costas Três passos até o fundo do palco Finalizando de costas Um quarto de volta à sua direita Perfil direito para os árbitros De frente Três passos até a linha da frente Número 71, provavelmente 73 71, 76, 73 Não, 9, 7, 7, 8 Número 74, toca no formulário 70 7-5, troca no 7-3, por favor. Um quarto de volta, a sua direita e a sua esquerda para os árbitros. Um quarto de volta, a sua direita e costas. Um quarto de volta, a sua direita e a sua direita para os árbitros. Um quarto de volta, a sua direita e a sua direita e a sua direita e a sua direita. Estou em cima de uma forma, a sua direita e a sua direita e a sua direita e a sua direita e a sua direita. A gente sai à frente dos quilômetros do cabô, a primeira vez vai me acompanhar. Muito obrigado aos atletas. Muito bem, essa foi a categoria Wellness Fitness Sênior acima de 1,63m. Agora sim, Wellness Fitness acima de 1,63m. Candidatas aqui no palco, vamos lá. Por ordem numérica aí, a Andrea, Daisy, Jessica, Jussani, Letícia e Arnalda. Muito bem. Na sexta colocação, ficou o Atlético de número 73, Jussani Silva. Quinto lugar, Letícia Caroline. Quarta posição, Maura da Costa. Eu já sabia! Top 3 agora, hein? Top 3. Terceiro lugar, Andréia de Souza. Cadê a torcida da Jéssica? Cadê a torcida da Daisy? Segundo lugar, vice-campeã, Jéssica Felipe. Em paz e p Industries é campeão. Desde, Mesa, puxando Patrícia! É a grande vencedora. Em paz. Doém suas gang naming. Picsimin pessoas no Cerro do 패l pesadinho. Proib criticize necesita ber safeguete. O que é isso? O que é isso?